Fala galera, tranquilo? Mais uma vez, nossa aula de informática está acabando o ano, finalizando o ano e nós temos novidade hoje para você, olha, semana passada quem passou por aqui foi a Dori, lembra? E olha quem eu encontrei, justamente o peixe falhaço que a Dori estava procurando, ele, Nemo! O Nemo hoje estará brilhantando a nossa aula de informática hoje, vem para cá Nemo! Olha, você não sabe o quanto a Dori aprontou a semana passada aqui, vem cá, vem com essa nadadeira da sorte, a sua história é muito linda, o seu filme é muito legal, tá? Vem cá que as crianças querem te conhecer de perto, Nemo! Você sumiu, hein? Cuidado, Nemo! Hoje nós iremos utilizar a nossa apostila na página de número 48, juntamente com o meu amigo aí, ó! Ele está aqui presente, o Nemo, para brilhantar a nossa aula, e vamos falar um pouquinho sobre a internet, né? A internet é uma rede mundial de computadores, por isso tem a palavra internet, inter de internacional e net de rede, onde, junto com essas duas palavras, forma a palavra internet, ok? Então, tanto a palavra interdiz internacional e net de rede, forma a palavra internet, hoje o nosso tema é referente a um aplicativo que é muito utilizado na internet, é o Instagram, né? Nós podemos utilizar o Instagram, podemos utilizar o Facebook, hoje você está assistindo a nossa aula utilizando também a internet, ali está o ícone do Instagram, o ícone do Facebook, para você notificar quem é quem, e eu liberei também algumas atividades para ser feita, a proposta para vocês, ok? Na página de número 49, vamos identificar os ícones, que são ícones que são utilizados na internet, né? Você utiliza o WhatsApp, utiliza o Facebook, Instagram e muitos, muitos outros aplicativos, né? Eu estou utilizando alguns aplicativos aqui, para que eu possa dar aula para vocês, então a internet, precisa que você pegue isso, a internet é uma palavra composta, onde tem inter de internacional e net de rede, ok? Que ficam juntas e formam a palavra internet, tá? São computadores conectados em outros países também, você pode utilizar aqui o WhatsApp e falar com alguém que esteja em outro país, e isso é internet, porque você consegue se comunicar com alguém que esteja lá no Japão, lá na China, online, você consegue enviar mensagem, conversar diretamente com essas pessoas com esse recurso, com essa ferramenta chamada internet, ok? Então hoje a nossa aula foi, o tema foi internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google, ou são todos, todos eles são ferramentas que utilizamos para nos desfrutar da internet, por isso também com o meu amigo Nemo, achamos o Nemo, né? A Dori está até agora procurando, ok? Temos uma surpresa, no final da aula tem uma surpresa, Você vai fazer essa atividade aí, vai printar essa atividade e enviar essa atividade e eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Beijo, um abraço Ui! Agora é a hora da surpresa! Estarei enviando para você aí um PDF procurando o Nemo, Você vai clicar nesse PDF e aí você vai acessar o filme completo do Procurando Nemo, legal! Beijos! Fique com Deus! Até a próxima! Fui!